E as mulheres ficam malucas quando a Cais Brasil faz uma promoção como essa, é pra correr, hein? Dessa vez, Valéria, chequinho acima de R$35,00 direto pra quando? Pra 8 de janeiro. Pode pagar em duas, três vezes, cartão de crédito, olha quantas opções tem aqui. Modelos de blusinhas, de calços, de saias, vestidinho, até uma dica pro Réveillon, vestido branco, sai por quanto? R$9,90. Tem mais peças de R$9,90. Aquela blusa de linha? R$9,90. R$9,90. A túnica ou a saia longa, também cada peça. E tem outras opções de cores além dessas, né? Aqui, ó, blusinha de lurex, ou então a sainha também? R$9,90. A peça. R$9,90 a peça. Agora aqui, ó, R$14,90. Tem blusinha de alcinha, de cetim, R$14,90. Saia gostosa, bem levinha, também R$14,90. Essa blusa com detalhe nas costas de decote, levinha também gostosa. A calça também o mesmo preço, R$14,90. Aqui também tudo com R$14,90 a peça, né, Valéria? R$14,90 a peça. Vestidinho de chamoá também. R$14,90 a calça, gostaram que ele já mostrou. E aqui, gente, peças de R$29,90. Vestido longo de lurex, esse preço mesmo? Maravilhoso. Tem certeza? R$29,90. R$29,90? Conjunto aqui, gente, R$29,90. Tem conjunto com calça, com saia, esse com detalhe, com fenda. E ali a capa de crochê. R$29,90. Preço excelente da Cais Brasil pra você. Eles ficam direto, hein, de domingo a domingo, das 9 até as 20 horas. Lins de Vasconcelos, 1385 no Cambuci. Telefone 6163-3954. E Santo Amaro, 4527 no Brooklyn. Telefone 240-3160. É Cais Brasil. Joveite.